Foi homenageado nesta noite de sexta-feira na Câmara Municipal de Vereadores o cabo Haroldo Paulo do 4º Pelotão dos Bombeiros. O militar foi agraciado com uma moção honrosa pelos relevantes serviços prestados à população na condição de salvamento de vidas e resgate. O comandante do pelotão, Tenente Mariano, destacou o profissionalismo do militar homenageado. Isso quer dizer que o nosso trabalho está sendo reconhecido pela sociedade teoflotonista e a gente fica satisfeito pelo trabalho que o cabarudo vem desenvolvendo na nossa cidade. Nós esperamos que outros militares também possam, no exercício de sua função, ter o seu trabalho reconhecido pelas autoridades do município. Um militar exemplar, realmente é um excelente motorista, realmente é. E é um camarada que é bastante expansivo e que nos deixa sempre alegres. O plantão do cabo Haroldo não tem nenhuma tristeza, realmente é um militar que deixa todo mundo para cima. O autor do requerimento, o vereador João Bosco, comentou a moção que foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Porque você realmente representa tudo aquilo que há de mais humano, que há de mais solidário, nessa grata missão que é salvar, proteger vidas. Parabéns, Haroldo. Olha, em poucas palavras eu devo dizer que o cabarudo é o exemplo vivo de um defensor da vida. Uma vez que é um trabalhador do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, um militar exemplar, um pai exemplar, que em momento nenhum da sua vida profissional, mesmo nos momentos de maiores dificuldades, perde o seu bom humor. Mesmo naqueles momentos de maior angústia das pessoas, ou mesmo no momento da sua angústia, ele é capaz de levar alegria, porque ele trata todos os fatos, mesmo que sejam os mais tristes possíveis, com muita sinceridade. O cabo emocionado disse que o prêmio é extensivo a toda a comparação, que trabalha incansavelmente 24 horas por dia, salvando vidas em toda a região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. É uma sensação ímpar, algo meio que indescritível, porque a sensação quando a gente tem, por desempenhar uma atividade, que antes de mais nada a gente atribui, tratasse de uma dádiva, a gente vê que tudo o que você faz, Deus está por trás te guiando, sendo que eu formei na Polícia Militar, e graças ao problema que vim a ter nas fileiras, do qual me trouxe um transtorno muito desagradável, Deus me conduziu para hoje estar prestando um serviço, do qual eu passei a ter um outro cunho social, servir as pessoas. Até então não tinha despertado em mim uma sensação, das quais era lidar com pessoas sentindo dores, e por incrível que pareça, Deus me tocou e a partir daí, passei a desenvolver essa minha atividade com muita alegria, alegria tal, que às vezes eu sou até mal interpretado, pois muitas das vezes já fiz muitas palhaçadas ou interpretei certos personagens para fazer com que a atividade de fim ou um socorro fosse muito bem emprestado. Já imitei um bêbado para conduzir um bêbado que até então ninguém conseguia socorrê-lo, e ele foi devidamente socorrido, acreditando estar com um bêbado companheiro dele. E são essas facetas e essas passagens que me deixou em uma situação confortável, aos olhos de muitos, e essa é a minha posição. Muita emoção. É. Veio em boa hora. Marodo, tanto no Corpo de Bombeiros quanto na Polícia Militar, o senhor é considerado um dos melhores motoristas de viaturas da região. A sensação que o senhor tem ao estar conduzindo uma viatura e saber que naquela questão de tempo, naquela habilidade atrás do volante, consegue salvar uma vida. Para mim, a responsabilidade acima de tudo vem em primeiro lugar, e a minha agilidade que eu procuro ter e a colaboração dos participantes do trânsito é promover um socorro imediato às pessoas que clamam por um socorro. E o filhão aí? Vai seguir a mesma profissão do pai? Vai trabalhar para que ele também seja um salvador de vidas? É. Na atividade que ele vier escolher, Deus abençoa que ele siga pelo menos o exemplo do pai. Papai, tchau. Um projeto.